A semana encerrada no dia 27 de janeiro foi marcada novamente por fortes ganhos das bolsas de valores tanto no Brasil como no mundo. O Ibovespa superou a marca dos 66 mil pontos na quinta-feira, o que não acontecia desde abril de 2012. Já tem alguns analistas prevendo que ainda este ano ele poderá superar a sua marca histórica de 72 mil pontos que foi alcançada em 2008. Parte desse impulso vem do exterior. O índice Dow Jones bateu seu recorde também nessa semana de 20 mil pontos, impulsionado em grande parte pelas perspectivas positivas para a recuperação da economia americana. Mas o mercado brasileiro também está reagindo ao corte de juros pelo Banco Central, que melhora as perspectivas para a economia e para o desempenho das empresas. Entre os destaques estiveram as ações de bancos. Os sinais de que a oferta de crédito começou a reagir, ainda que de forma gradual, é um dos motivos para os ganhos das ações desse setor. Um relatório do Banco Central mostrou que em dezembro as concessões de crédito cresceram 10% em relação a novembro. E uma outra boa notícia foi o resultado do Santander, que registrou um lucro de 1,9 bilhão no último trimestre do ano passado e uma queda da inadimplência de 0,7 ponto percentual. O Ibovespa não terminou a sexta-feira na máxima, mas mesmo assim conseguiu fechar a semana com saldo positivo. O dólar permaneceu abaixo dos R$ 3,20, o que também reflete uma melhora da percepção de risco por parte do investidor e contribui para o bom desempenho das ações. Operações de captação externa de empresas como Embraer e Rumo Logística reforçaram a perspectiva de ingresso de dólares no país, elemento adicional para a valorização do real. E na semana, entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro, o destaque internacional serão as reuniões de política monetária do FED, o Banco Central americano, do BOGE, o Banco Central japonês e do BCE, o Banco Central europeu. No Brasil, a pauta será fiscal. Na terça-feira, o Banco Central vai divulgar o resultado primário referente a dezembro, que pode já mostrar algum sinal de melhora.